A escapada bonita vem-se embora, aí o Marcinho, na velocidade, ainda ele, Marcinho, na grande área, vai levando, vai levando, vem chute! Gol do atleta e gol! No início da partida, no início do jogo, o torcedor vai lá, vibra, na arrancada. Mortal ali do Marcinho, veja de novo, foi levando, ninguém deu bote nele, ele foi levando. A perna esquerda na bola, o Meneca vai lá e aceita. Todos os anjos para você curtir o Meneca, sei lá, hein, Meneca? No início da partida, vale aí a festa, a descontração do Marcinho, na hora da comemoração. Olha lá também o Edgar para dar um abraço, e que é isso aí? Bola nele, para fazer o cruzamento. E aí Obrigado. 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 Obrigado.